Vinícius de Moraes Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa esta canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da moça, do violão, do fundo Poeta, poetinha, vagabundo Quem dera todo mundo fosse assim feito você E a vida não gosta de esperar A vida é pra valer, a vida é pra levar Vinícius velho, saravá Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa esta canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da moça, do violão, do fundo Poeta, poetinha, vagabundo Quem dera todo mundo fosse assim feito você Que a vida não gosta de esperar A vida é pra valer, a vida é pra levar Vinícius velho, saravá A vida é pra valer, a vida é pra levar Vinícius velho, saravá A vida é pra valer, a vida é pra levar Vinícius velho, saravá A vida é pra valer, a vida é pra valer, a vida é pra valer Obrigada.